Teste de vídeo da câmera 360, acho que está gravando, olá! Teoricamente tanto faz a gente ficar para lá e para cá e grava. Então, pessoal, estou eu aqui, eu e Truda, todos os cintos que vocês podem olhar, ó! Uma poeirada tremenda aqui no ar. Chegamos, conseguimos entrar depois de rodar por alguns portões, né? Não, gate 5, gate 7, gate 6, não, gate 6, não, gate 1, fucking gate, não, this is where I'm going to get in. Nós chegamos aqui Ainda estão na arrumação, mas parece que está bem avançado É, não, eu acho que vai ficar pronto Eu acho que é só a limpeza E como não é para amanhã, é para daqui Tem 48 horas ainda, né? Então a gente acha que isso daqui vai dar tudo certo Estamos aqui, então a gente tentou Se conectar na internet, por enquanto parece que ainda não está online A gente vai dar uma andadinha E vocês vão andar com a gente para ver como é que é Depois a gente volta para montar os stands Tem algumas coisas assim com cara De que a gente não sabe o que é, mas deve ser stand rico Que a gente olha ali Aqui eu acho que a gente está bem posicionado Vamos dar uma Vamos dar uma olhada por aí Bora lá Às vezes é isso que dá pena, né? A quantidade de papel Essas convenções deviam Previamente se organizar Com comunidades de reciclagem locais E conforme vai montando O pessoal dá reciclagem aqui Para quem trabalha com papel E dizem que papel branco é muito caro, né? Aí Eu acho que é só para aumentar Tomara, tomara Esse a princípio então é o Indian Pavilion Estamos quase em frente Ao pavilhão do governo da Índia Ministério do Meio Ambiente Florestas e Mudança Climática Muito legal isso aqui Você viu, Truro? O Ministério do Meio Ambiente O Ministério do Meio Ambiente deles é de Meio Ambiente e Mudança Climática Então, bem legal Eles estão dando maior força para essa reunião É Acho que vai ser bacana Com certeza A saúde é muito bom É muito pó Transfer Pega Tudo bonito Tudo Aquele ambiente Plenamente diplomático, né? Não, não, gente É quase a mesma coisa Que uma semana de Biologia De uma Universidade Grande De um Congresso Estamos aqui Chegou o nosso Assessor aqui Vamos lá Vou desligar agora Vamos ver os detalhes finais com ele Depois a gente chama mais vocês aí Beleza? Valeu